Senhor Presidente, a interpretação é livre e nós estamos verificando que a presença de técnicos talentosos que são preparados para a interpretação que atenda o interesse de quem representam, estabelece esse conflito e certamente confunde aqueles que nos acompanham. Na verdade, há um conflito entre as interpretações dos defensores do impeachment, técnicos ou não, e daqueles que defendem o governo, no caso do eminente ex-ministro, até como artífice de uma estratégia adotada durante o mandato da presidente Dilma, que incluiu, além das pedaladas, dos decretos não autorizados pelo Congresso Nacional, a chamada contabilidade criativa, a mágica fiscal, com a manipulação de números para escamotear a realidade das finanças públicas no país. É por essa razão que eu tenho concluído aqui que esse julgamento que faremos da presidente Dilma, no processo de impeachment, deve ir além da figura da presidente e deve alcançar o sistema de governança que foi implantado no país nos últimos anos, para passar a ideia de que estávamos vivendo no paraíso. O que eu indago ao ilustre ex-ministro é se ele concorda com a tese de que esse sistema tem que ser sepultado porque fracassou e a população brasileira não tolera o fracasso. O povo brasileiro não é um povo fracassado. Quem fracassa é o governo e os governantes. O que eu indago de vossa senhoria é se concorda com a necessidade de substituir esse modelo, esse sistema. E se vossa senhoria tem alguma sugestão em relação a um modelo que deve ser o substituto do atual. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a sua pergunta. Eu posso colocar o seguinte ponto. No que se refere à questão da regularização, da transparência, eu sempre defendi e sempre pratiquei a maior transparência possível. Então, como eu já coloquei em várias questões aqui, não vamos confundir falta de transparência com diferente interpretação sobre o que aquele número diz. Todos os números são públicos e transparentes. O que está se discutindo aqui é se um determinado número é a operação de crédito, é a subvenção, se um decreto pode ou não ser feito, transparência existe. Além disso, sempre que eu atuei no governo, atuei para regularizar a situação. Tanto que nós regularizamos os passivos no ano passado, com grande custo. Custou R$ 55,6 bilhões. Elevou o déficit público no ano passado. No ano passado, alertamos que provavelmente, e agora se verifica, o governo teria um déficit público esse ano, em nome da transparência. Hoje, os senhores já aprovaram um déficit público enorme para esse ano. Sempre me pautei pela transparência, pelo respeito que é a população e que todos os senhores e senhoras necessitam, por mais duram que sejam as informações. Sobre que sistema pode substituir, eu não sei se o senhor fala de um sistema político, de um sistema fiscal ou de um sistema econômico. Eu, repito, aproveito a sua pergunta para repetir o que eu já coloquei. Então, como ministro da Fazenda, no início desse ano, quando nós enviamos ao Congresso Nacional uma proposta de reforma fiscal, proposta essa que, em grande parte, foi encampada também pelo governo em exercício, que é preciso evoluir de metas de resultado primário para metas de gasto, que, ao adotar metas de resultado primário, isso acaba tornando a política muito volátil, o que os economistas chamam de pró-cíclica. Então, é muito melhor você ter metas de gasto do que ter metas de resultado. Isso foi apresentado pela presidenta Dilma Rousseff em março. Eu acho que essa é a direção. Obviamente, tem muitas formas de fazer isso. O governo em exercício está propondo fazer isso via uma PEC, que eu acho o instrumento errado. Mas eu não creio que esse é o ambiente para discutir isso nesse momento. Nem tenho tempo suficiente para discorrer por que uma PEC é o instrumento errado para controlar o gasto público no Brasil. A interpretação é exatamente porque, de um lado, os que entendem não ter ocorrido o crime de responsabilidade. De outro lado, aqueles que, como nós, entendem o contrário. Houve, sim, crime de responsabilidade, porque os pilares básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram atingidos. E essa conclusão é de um conjunto. São técnicos extremamente qualificados, como V. Exª, que integram os quadros do Tribunal de Contas da União e os conselheiros, basicamente nomeados pelo governo, portanto, insuspeitos do ponto de vista dessa decisão. Em relação às interpretações, uma delas ficou a juízo dos senhores parlamentares no que diz respeito ao procurador do Ministério Público, que até pediu para que não façam ilações, ironizou os senadores e pediu para que não façam ilações a respeito do que concluiu em relação a esse tema. Em nenhum momento ele excluiu a hipótese do crime de responsabilidade. E as interpretações aqui chegam a outra conclusão dos adeptos, evidentemente, da permanência da presidente Dilma. Mas quando nós falamos em substituir esse sistema, é exatamente o sistema promíscuo, das pedaladas, dos decretos não autorizados, da contabilidade criativa, da mágica fiscal, enfim, da manipulação de números. Esse é o sistema que tem que ser sepultado, porque esse é o sistema que levou o país a uma crise sem precedentes na sua história, com inflação, com recessão, com desemprego, um caos na saúde, em que pese o fato de tentarem dourar a pílula, sempre com justificativas que chegam a ser estapafúrdias, porque um país que chega a um déficit nas contas públicas de mais de R$ 170 bilhões, não pode permitir qualquer defesa a respeito da competência de gestão. O que há é fracasso de gestão. E a população brasileira, eu repito, é intolerante ao fracasso, porque o povo desse país não é constituído de fracassados. Quem fracassou foi o governo. E a substituição que se exige não é apenas do governante, é do sistema. E isso tem que ser reiterado. E nós temos que persistir na tese dessa mudança, porque a população que foi para as ruas foi exatamente pedir essa mudança radical, essa ruptura com o sistema que levou a administração pública brasileira à falência. Agradeço ao eminente senador Álvaro Dias.